Olá amigos pescadores, hoje eu invadi aqui o canal do meu esposo do FB Fishing V100, e hoje eu que vou pescar, quem manda na bagaça hoje sou eu, ele está ali fazendo um churrasquinho para nós, para encher a barriga e depois nós irmos pescar então hoje eu vou arrebentar ele na pescaria, ele está muito fraco, não está pescando nada, eu vou mostrar para ele como é que pesca então se você gostar desse vídeo, dê um like, compartilhe, ativa o sininho aí para receber notificação e bora pescar com a gente Ei grandão, grandão Aí, a mesinha, churrasqueira, vai ser aquele churrasquinho paulista, pãozinho, vinagrete Já que ele não está pescando nada, ele vai fazer a churrasca, gente Quem invadiu, quem vai pescar nessa bagaça hoje sou eu, vai olhar as crianças Fala aí Miguel, de boa aí? De boa! E aí Mauricinho? De boa aí? Olha que lago maravilhoso Gente, eu amei esse lago aqui Olha que coisa mais linda É um parque Então nós vamos pescar aqui hoje, gente Ficar junto da família e ainda pegar uns bitelos Estica, estica, mantém esticado e traz Olha lá galera, já pegou o primeiro Sai para fora Camila, estica a linha para você não perder Vem para cá Ai que bonito Aí ó, cadê o canivete? Me ajuda aqui Caraca, que bonito, hein? Cadê? Aí pessoal, a carne nem começou a assar e o primeiro bitelos Hoje eu vou ferrar você na pescarinha Olha a mão para você não machucar Sua mão está com anzol Sua mão está calinha com anzol Ai gente, ai que emoção Vai mais para trás um pouquinho Vai mais para trás, pode ir mais para trás Pode ir mais Aí garoto Olha aí galera, vai lá pessoal Agora que eu coloquei a picanha para assar Olha lá, a primeira E a pessoa já pegou o primeirão já Vamos lá para soltar Pode ir tranquilinho, porque agora é o cameraman aqui Churrasqueiro cameraman Já começamos bem pessoal Hoje eu vou dar uma lavada nele Vai perto lá, tá? Não joga não Pode ir perto É, aperta o gatilho Tira da boca dele, que está no gatilho Olha a boca dele Isso Olha lá, gravadinho Ixi, eu não sei se eu consegui pegar não Vai embora, gente E aí? Primeiro Aí eu vou ver o que eu vou conseguir ver essa carne aqui Vai só enchendo a pança pessoal E aí? É, eu vou ver essa carne aqui O que é isso? Vem pra cá Vem galera Olha a minha pescadora Cadê o alicate? Alicate Olha o alicate, pessoal Até sem o nome dos peixes Olha lá, amigos pescadores Está meio quente Está escorregando A imagem está um pouco escura, não é? Porque a gente está contra o sol Olá, amigos pescadores Não estou pescando Mas estou fazendo churrasquinho A dona patroa já representou Olha o tanto de peixe que essa mulher pegou hoje Vocês vão assistir Vocês vão ver o tanto Ok? Se gostar Aquele joinha Se inscreve no nosso canal E é nóis E aí? Está só de boa na churrasqueira? Agora eu vou comer um pãozinho aqui Um vinagreste Uma amizade Não é merece O Miguelinho gosta de carne e assada Porque é saudável, né? Assada é Mais ou menos Esse aqui é o churrasco de Paulista Churrasco dos cuecas Rapidão Só vinagreste Pãozinho Carne Não tem arroz Não tem maionese Não tem arroz Não é almoço É churrasco Grava aqui Grava aqui Grava aqui Hum Pão Muito bom E você? Comeu sua carninha? Delícia Só fizeram uma paulinha Depois nós voltamos a ir para a peça Já foi dois Quero pescar Agora eu entendo O que é ficar em casa Com as crianças Enquanto a outra está pescando Queria pescar Bom, galera Acabou o churrasco Agora eu vou Pegar um pichinho Que também tá um bebê Bom.. Boa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E amanhã vai atrás. Vamos observar. Tem um jacaré bem ali, pessoal. Lá onde o Fabiano jogou. Vamos ver se consigo pegar. Ali o zonho dele. Tá só de zonho. E aí, fica cheio, não viu? Só de zonho. Tá só de zonho, tá só de zonho, tá só de zonho. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ele desceu. E ele tá indo. E aí, tá vindo. E aí, tá vindo. E aí, tá vindo. E aí, tá vindo, tá vindo. E aí, ó, viemos pra outro lugar, finalzinho da tarde, já, oito horas da noite. Tá começando a escurecer. E aí, os caras não pescam, mas encostam o carro ali, ó, comem dale churrasco. O Fabiano e os amizinhos dele, tudo lá comendo churrasco. Ninguém pescou nada hoje. Amigos, esse foi nosso vídeo aí. Dedicamos mais ao churrasco. Eu não peguei... Eu peguei um, mas nem tirei da água. Dona Camila que pegou dois. E os amigos lá, eu acho que o Reginaldo pegou um também. Vou dizer pra você, se assistiu esse vídeo até o final, deixa aquele joinha pra nós. Compartilha ele. Tamo crescendo. Aos poucos tamo crescendo. E obrigado a todos os inscritos aí, os novos inscritos. Chegou notificação hoje pra mim. E alguns se inscreveram hoje no canal. Aquele abraço. Fica com Deus. Tamo junto. E é nóis.